Olá, eu sou a Bonira Diniz, do blog Seporri Vini, mais um vídeo da nossa série Inside One para você aprender um pouquinho a cada dia sobre esse maravilhoso mundo dos vinhos. E o vídeo de hoje tem mais uma dica de harmonização de um prato típico do Nordeste, mais especificamente da Bahia, o Bobó de Camarão. O Bobó de Camarão é um prato de origem africana, que foi trazido para a culinária brasileira no século XVII. Inicialmente era preparado com inhame, diferente do prato atual, onde ganhou mais consistência com o aipim, também conhecida como a mandioca, devido à influência indígena e também tivemos a adição do leite de coco. E para escolhermos o nosso vinho, eu sempre digo que é importante a gente conhecer os ingredientes e o modo de preparo do nosso prato. E como é feito o nosso Bobó de Camarão? A gente tem os camarões, o purê de aipim, leite de coco, azeite de dendê, molho de tomate, sem falar dos temperos, alho, cebola, limão, cheiro verde e pimenta do reino. Prato com tendência doce, por conta dos camarões, do aipim, do leite de coco. E marcado também por sabores fortes e marcantes. E além dos temperos, o azeite de dendê. Os vinhos que vão se harmonizar bem com esse prato são vinhos brancos, leves, frescos. Ou então um espumante brut. E como eu sempre digo para aqueles que gostam de ousar um pouquinho mais, que tal também um belo vinho rosé? Desde que ele seja um vinho fresco e não seja muito encorpado. Então vamos às dicas dos vinhos. Um sauvignon blanc, leve, com aromas frutados. Pode ser um francês polyfumé, um chileno ou até mesmo um neozelandês. Outro vinho branco que a gente pode considerar é um feito à base da uva Miller-Turgal. Já para os espumantes, que tal um Prosecco Superiore Divaldo Biadri Brut? Ou então um Franchiocorta ou um Cava, que são feitos com o método clássico. E como eu disse antes também, que tal um rosé? Que seja muito fresco, leve, que não tenha uma graduação alcoólica muito alta. Como por exemplo, um Bardolino Chiareto. E a dica que eu sempre dou é que a gente deve levar em consideração as nossas preferências pessoais. Para que esse casamento seja agradável ao nosso paladar. E é claro que a gente não pode esquecer também do bom senso. E essa foi a dica de harmonização com o Bobó de Camarão. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser, pode deixar o seu comentário aqui embaixo. Que a gente tem o maior prazer em te responder. E não esquece de se inscrever aqui no nosso canal. A gente tem um vídeo por dia dando dicas para você sobre esse mundo dos vinhos de uma forma simples e descomplicada. Foi um desafio que a gente aceitou de gravar um vídeo e estar disponibilizando para você por dia. Para que você possa se aprofundar um pouquinho mais a cada dia sobre esse maravilhoso mundo dos vinhos. Se você também quiser fazer parte da nossa lista VIP, aqui em algum lugar do vídeo vai aparecer um link. Ou então na descrição do texto, se você tiver por acaso no Facebook, você vai lá, clica, coloca o seu e-mail. Vai estar sempre atualizado com as novidades aqui do canal, do nosso blog. E também na iniciativa de Iano Turismo que a gente tem aqui na Itália. Você ainda vai poder fazer o download do nosso e-book, os 6 passos para se tornar um expert em vinhos. Eu te espero amanhã com mais um vídeo aqui do Inside One para você aprender um pouquinho a cada dia sobre esse maravilhoso mundo dos vinhos. Tchau!